Essa mina quer sentar Que perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Oito novinha vai sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Foi gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pros cria, dá tapa na rama na hora que ela quer Toma, 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 vai louca até o meu cabeção Ela pede pros cria Alô Felipe Amorim Não é meio vício, porra Louca peça Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Essa mina quer sentar Que perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Foi novinha, vai sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Foi gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Venta, 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 venta Ela pede Vai Filipão, Filipão Amorim Amorim Cabeça Showdown Venta, venta, venta Pede novinha, vai Essa mina quer sentar Eu tô louco, eu tô louco Ei, a versão do Luca Bens Ensaiando, não bata de frente O que ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxiga o que se plantou Vou te amassar dentro do gol A novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Com a M de Londres em casa Mas ela que é pinhão de gol Invejoso tá se perrotando Porque minha vida é assim Mas com o placo cheio de novinha E os banheiros A novinha que me esculachou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxiga o que se plantou Vou te amassar dentro do gol E vinha o gravações E vinha o gravações Empurrando qualidade A novinha que me esculachou Outra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Eu me lembro de lã de casa Mas ela que é pinhão de gol E tem rodando Porque a vida é assim Mas com o placo cheio de novinha Os banheiros de Ferrari Os banheiros de Ferrari Da na minha nave Vem O golzinho quadrado A gente faz gostoso Gostoso Essa banda do Lugabeza Em São Paulo Lutei Mogueira Vai O novinha Me dê o celular Me dê o celular rapaz Me dá o celular Vai Vai O Lugador Martins Lugabeza ao vivo Foi de menina simpática Eu lho de canto Quando eu voltei na área Os dois vai lá Na serra que ela se destaca Juju na peça Uma lacoste importada Meio preparada Muito beco do meio Que começou a tocar Os proibirão Ela começou a jogar Fez uma proposta Fez Vem pra cima Vem Foi Quando rosa a língua Amor Vai Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Nós Enfim Gravações Empurrando qualidade Vem pra cima 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 Meio de canto Quando eu voltei na área Oito bailão da serra Aquela se destaca Oito zonas Fez uma lacoste Em portada Meio preparada Meio com o do meio Que começa a tocar Nos proibirão Ela começa a jogar Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vem pra胸 Vem pra cima Vem pra cima Vai dancer Com o foguinho A moça Má. F diblaрач Fiz 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 Foi Vai Com As Língua Amor Vai Descendo Com o foguinho A moça Má. Fiz 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 Desce Bãe Bãe E a mança vai, me faz esse papo Todo mundo sabe disso A novinha, a novinha, a novinha, a novinha A novinha, vai, vai A novinha, a novinha, a novinha A novinha senta a bomba Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe Olha como a Carolina Olha como a Carolina Vai, 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 vai Divinho gravações Divinho gravações Empurrando qualidade A novinha, a novinha, a novinha Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha, a novinha A novinha, vai, vai A novinha, a novinha A novinha senta a bomba Eu disse, você, 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 você sabe disso Meu parceiro, meu pião Eu disse, tudo, tudo Olha como a Carolina Olha como a Carolina A novinha, vai, vai Carabação 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 A um naiva Joga Cabeça Segunda para aí Vai Chama S considero não Ai meu Deus Não me valorizou se derrubar Olha aí minha ex Morrendo de inveja da minha doar Não me valorizou se derrubar Olha aí minha ex Morrendo de inveja da minha doar E seja isso uma vida Que a minha cor dela vai seguir normal Porra, amor Vamos lá Vamos lá Porque foi você que terminou Dá pra querer não me ver Mas segue afilando Esquece o mundo Já estou em atrasão Perdeu pra quem cuidou Melhor do meu coração Só que eu chamei a viver sem mim Eu não volto pra já, viu? Cor da minha doar Não me valorizou se derrubar Olha aí minha ex Morrendo de inveja da minha doar Não me valorizou se derrubar Olha aí minha ex Morrendo de inveja da minha doar Não me valorizou se derrubar Olha aí minha ex Morrendo de inveja da minha doar Não me valorizou se derrubar Olha aí minha ex Morrendo de inveja da minha doar Segue aí sua vida Que a minha cor dela vai seguir normal Tomas Caribeira A nossa fé Ai que delícia o verão A gente mostra o fim A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o fim A gente brinca no chão Fim de semana é festa Eu tô na beira da praia Eu e minha turma Dois pra fazer zoada Alonguei o avan Comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete E sobrar na caixão Fim de semana é festa Eu tô na beira da praia Eu e minha turma Dois pra fazer zoada Aluguei o avan Comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete E sobrar na caixão Ai que delícia o verão A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o fim A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o fim A gente brinca no chão Sim Rickitão Bica, vem,boi Tem dia, semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha, to a doida pra fazer zoada Aluguei uma van, comprei a passagem cara Pra poder pagar o Uber de sobrar o da caixa Tem dia, semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha, to a doida pra fazer zoada Aluguei uma van, comprei a passagem cara Pra poder pagar o fete e sobrar o meu cachorro Ai, que delícia o verão, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o umbinho A gente brinca no chão O cabeça, o palidão Te chamo às sete, te busco às nove A gente chega às onze pra ficar a noite torna Você sempre comenta que a tropa é demais Inesquecível esquecer dessa noite Sem veste ela tira o decote Sempre repara nas garrafas de gold Back, 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 back Ela entra na Evoque Eu te chamo às sete, te busco às nove A gente chega às onze pra ficar a noite torna Você sempre comenta que a tropa é demais Inesquecível esquecer dessa noite Sem veste ela tira o decote Sempre repara nas garrafas de gold Peg, back, 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 back Ela entra na Evoque Senta essa que ela tira o decote Sempre repara nas garrafas de gold Peg, back, 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 back Ela entra na Evoque No cabeça é pra tocar no parredão Vai no cabeça Vai no cabeça Eu te chamo às sete, te busco às nove A gente chega às onze pra ficar a noite torna Você sempre comenta que a tropa é demais Inesquecível esquecer dessa noite Pois sem veste ela tira o decote Sempre repara nas garrafas de gold Peg, back, 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 back Pela entrada na Evoque Só na Evoque Pois sem veste ela tira o decote Sempre repara Oi, back, back, back Pela entrada na Evoque O cabeça é pra tocar no parredão Aô, aô 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 Aô